Vamos morar na roça Vamos morar na roça Na nossa palhaça Vamos fugir da cidade Em busca da felicidade Lá não tem televisão Nem geladeira Mas vai ter carinho e amor Nem geladeira Vamos morar na roça Na nossa palhaça Vamos fugir da cidade Em busca da felicidade Vamos morar na roça Na nossa palhaça Vamos fugir da cidade Em busca da felicidade Lá não tem televisão Nem geladeira Mas vai ter carinho e amor a vida inteira Vem ir prazer Mas vai ter carinho e amor a vida inteira Vem ir prazer 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 Obrigado.